Eu não sei como te chamas, oh Maria Faria Nem que nome de ele eu pôr, oh Maria Faria, oh Faria Maria Cravo não que tu és rosa, oh Maria Faria Rosa não que tu és flor, oh Maria Faria, oh Faria Maria Não sei como te chamas, oh Maria Faria Que te estou a agradecer, oh Maria Faria, oh Faria Maria Chamo-te antes de espinho, oh Maria Faria Onde espero eu derreter, oh Maria Faria, oh Faria Maria Oh Maria, oh Maria Faria, oh Maria Faria Oh Maria, oh Maria Faria Foi sem mais nem menos que não disse lei a 125 som Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum Foi sem graça nem pensando na desgraça que eu entrei pelo calor Sem pendura e a vida já me foi dura para existir na companhia O tempo não me diz nada, nem o aumento da portagem, nem a entrada da autostrada A ponte fica deserta, nem sei mesmo se diz boa, não partiu-me na parte incerta Viva o espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar Sem paredes, sem ter portas nas janelas, nem muros para derrubar Talvez um dia me encontre Assim, talvez me encontre Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vão.. Ó minha cana verde, pergulhar no teu corpo entre quatro paredes Dá-te um beijo e ficar de novo fundo e voltar Ó minha cana verde, navegar, navegar Ai navegar, ó cana verde E no teu corpo entre quatro paredes Ai dá-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde, ai navegar, navegar